O resumo das duas primeiras aulas do modo de voltas à disposição. O resumo das duas primeiras aulas do modo de voltas à disposição. O resumo das duas primeiras aulas do modo de voltas à disposição. O resumo das duas primeiras aulas do modo de voltas à disposição. O resumo das duas primeiras aulas do modo de voltas à disposição.